A porcaria desse elevador está sempre imperada, por isso que os negócios não melhoram. Os meus vão muito bem, obrigado. O elevador quase nunca funcionou. Não faz muita diferença. Esse é o exemplo que eu digo, que essa galeria está muito mal administrada nas mãos de Jamal. Mas quem indica a empresa de manutenção é você. Isso não é o caso, companheiro. Você está dando desviado o assunto? Ah, impressionante. Posso ajudar? Se quiser. Dita. Dita Kuznetsko. Não sabia que você ainda se ligava em Gibi. Achei que agora você só se interessasse por ópera. Você, eu gostaria de conhecer a minha coleção. Comprei muita coisa pelo mundo nas minhas turnês. Trouxe comigo alguma coisa. Você não quer me visitar, Matel? O que você quer, Dita? Diz logo. Eu quero conversar com os meus filhos. Quero explicar por que sumi da vida deles. Por que escolhi a carreira. Sei. Esse lero todo de mangá. Inclua-me fora dessa. Os garotos foram muito bem criados sem você. Você quer atrapalhar tudo agora? Eu sou a mãe deles. Ah, cara. Ainda dizem que você é uma diva. Uma estrela internacional. E você me vem com essa? Aí você me obriga a soltar um outro chavão. Só pensou nisso agora? Tio. Tem um chegado meu atrás do número 3 do Demolidor. Tá ali, ó. Naquela instante. Eu já te ajudo. Tô atendendo a madame aqui. Vai ser muito difícil encontrar esse Nick Fury Solo. Todos os seis números. Juntos. E... É, tem coisa que a gente perde e nunca mais recupera, né? Até quando se trata de gibi. Aqui, ó. Nossa, tá na minha cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.